Crianças que têm alguma síndrome ou que apresentam déficit intelectual podem ter uma aprendizagem mais lenta. É preciso encontrar formas de estímulo para que elas se sintam parte da sociedade. Por amor à causa, há seis anos, Kika decidiu que era hora de transformar a vida desses jovens. Sempre acreditei que elas aprendem e vão ser alguém no seu espaço, porque o espaço aqui é para todos. O Centro de Mediação e Apoio faz um trabalho que seria de responsabilidade das escolas. Mas a falta de interesse e muitas vezes o preconceito dificultam a vida dos pais. Primeiro vem a decepção, porque você nasce com uma criança sem nenhuma síndrome e de repente, por conta de uma infecção hospitalar, ele fica cheio de sequelas. E a gente primeiro tem que descobrir o que é que ele tem, quais são as sequelas. E depois que a gente descobre que não era tão mal como a gente achou que iria ser, a gente começa a ter um certo tipo de alívio e começa a aprender a trabalhar com ele. E a gente vibra a cada descoberta, a cada conquista. Então eu consigo dizer hoje que é mais feliz do que eu imaginei que seria. As mais de 20 crianças, jovens e adultos atendidos pelos voluntários do centro passam por oficinas de teatro e tem apoio de psicopedagoga, psicóloga, fonoaudióloga. Elas ajudam a identificar as dificuldades particulares de cada pessoa e realizam as mudanças. Vale a pena você investir numa criança com algum tipo de deficiência porque o retorno vem. Não é do jeito que a gente espera, não é tão rápido, mas você vê uma criança que a sociedade taxa como incapaz, você vê ela numa escola apresentando um trabalho. É um trabalho lento, mas que dá resultado. Todas as funcionárias trabalham de forma voluntária e se emocionam ao falar da importância do apoio que elas oferecem. É uma mãe dizer que o seu filho manda a foto de uma cartinha que ganhou do filho. Nossa, isso aí não tem preço, é maravilhoso. Gabriela é apaixonada por espanhol, sabe cozinhar e ama esportes. Tudo isso graças ao estímulo que sempre foi dado desde a infância. Eu aprendo com eles e também faço novos amizades. É importante para o ser humano. Aqui vocês são todos amigos. Dois amigos. Dois amigos.